Uma mulher que desde 1959 faz história. Ela mistura piano, música instrumental, batidas eletrônicas e nos entrega um novo som, o som dela. E essa semana ela está relançando o primeiro disco da carreira, o potente Música do Século XX de Jossi. Ah, e a gente fica pensando aqui, se inspirando diante de tudo isso, dessa força que ela tem para continuar nativa e entregando para a gente, sendo pioneira, né? Jossi de Oliveira está aqui com a gente. Obrigada. Mais uma vez te receber aqui no Metrópolis. É um enorme prazer estar aqui com você, Adriana. Que ótimo. E é bom você estar aqui para falar... Deve ser muito bom você pensar no início da carreira, assim, né? Porque esse seu primeiro disco você tinha 22 anos, 23 anos, né? Eu não sei nem bem. Mas pelo menos há tanto tempo, né? E agora, então, com esse período de pandemia, a gente acha que foram outros mundos que nós vivemos, né? Nós vivemos em vários mundos, várias épocas. É impressionante isso. Mas, enfim, foi um disco, assim, sui generis, né? Porque eu acho que, naquele momento, eu nem avaliava muito o que eu estava fazendo. Era algo, assim, espontâneo, que surgiu, quer dizer, uma inspiração, digamos, né? E aí a Copacabana, que na época era o selo, né? Quis fazer um long play e ele foi, atualmente, ao ano passado, ele foi relançado em Berlim pela Litoral Records. E ficou em várias paradas de sucesso lá pela Europa, em várias cidades, Londres, Lisboa, Viena. E aí o selo Nada, discos Nada, em São Paulo, com a curadoria de Matheus Bondini e Paulo Beto, resolveram fazer, enfim, também um relançamento aqui, um pouco diferente, porque eles fizeram aqui o long play, né? E eu acho que isso é uma ocasião, assim, muito especial, porque o disco, na época, não pôde ser realmente entendido nem reconhecido. É, e aí a gente vai falar sobre ele. E aí é o começo de algo que você faz na sua carreira, porque o disco tem muitas experimentações e apresenta inovações para a gente nessa época, que você continuou fazendo. Ela continuou fazendo, e vocês vão ver isso. A gente separou um trechinho de outra obra pioneira da Jossi, para você entender a importância dela na cultura brasileira. Não estavam presos ao corpo, mas o traziam como uma ficção. Aquele foi um momento mais divisor de águas para a música contemporânea no Brasil. E nós participávamos conscientes disso. Olha aí, o que a gente mostrou foi um trechinho ali, é claro, da Jossi, tocando o seu piano, e também um trechinho da Fernanda Montenegro, falando de Apague Meu Spotlight, que foi um espetáculo inovador, que no início dos anos 60, ficou em cartaz no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e de São Paulo. E é um marco para a gente, é um marco da música eletrônica aqui no Brasil. Agora, voltando a falar desse disco novo, esse disco novo é ótimo, desse relançamento do primeiro disco da Jossi, eu vi você falando um dia o seguinte, que é o segredo mais bem guardado da música brasileira. Gostei disso, do seu disco. É verdade, porque ele, na época, não pôde ser realmente compreendido. Se foi preconceito também, quanto à questão de gênero e idade, pode ser. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que era mais quanto à questão estética, porque o ritmo amétrico, a harmonização, o atonalismo, a independência das linhas melódicas e instrumentais, eram questões nunca abordadas na música popular brasileira daquelas décadas, né? E que estavam se convertendo em vários parâmetros convencionais. Agora, quanto ao texto também, ele conjuntava padrões, assim, convencionais da poesia romântica da Bossa Nova. Hoje eu sei... Que andava o amor, a lua, né? Esse não. Esse não. Desculpa te interromper, sabe por quê? Porque eu queria mostrar para as pessoas um trechinho de uma música, para que elas entrem no nosso papo aqui. Quer ver? Olha, dá uma olhada. Sofia, suicidou-se da bala do revólver, oh, Sofia, Sofia, suicidou-se sem deixar recado, oh. Vocês entenderam o que a Jossi estava falando para a gente? Dos temas que você levantou nesse disco, da forma da poesia e também da música que você estava apresentando, né, Jossi? E não teve grande repercussão, né? O mesmo ano de Chega de Saudade de João Gilberto. Não, ele teve repercussão, mas ele teve críticas péssimas. Entendi. Realmente foi muito controvertido. E o curioso é que eu conhecia bastante o Flávio de Carvalho, né? Que realmente é o nosso grande, grande artista plástico, arquiteto, enfim, inventor, né? E ele, que já era um senhor de muita idade, ele disse assim, não esqueça de guardar as críticas ruins. Essas que são as importantes, porque elas denotam realmente uma época e a mediocridade da época. Que maravilha! Que maravilha e que bom a gente poder ainda estar te ouvindo hoje. Jossi, meu tempo acabou, senão eu ficava aqui com você mais um tempão aqui. Um beijo! Um beijo pra você, foi muito bom voar com você. E a gente se vê assim que essa pandemia passar. Você aqui no estúdio do Metrópolis. Ótimo! Um beijo!